Música Pessoal, chegamos em Curitiba Com a família do José Carlos Que família incrível, a gente está conversando aqui com eles Conhecendo a história deles Uma história de superação, de luta incansável Uma família abençoada E nós estamos muito felizes Estamos no quarto do Pietro, que é o filho deles Já já vocês vão conhecer um pouquinho a história José Carlos, me conta Como que foi a sua história com o Viva a Sorte, primeiro? Você já tinha visto na televisão, já tinha comprado Como que foi? Sim, eu já tinha visto, né? E agora comecei a comprar o Viva a Sorte E a gente comprou esse... Eu tinha comprado um já E domingo de manhã, no dia das mães Eu resolvi comprar mais um Pra dar de presente pra esposa E justamente ganhei com esse Que eu comprei no domingo Que legal Ganho de presente Ganhou uma BMW Ele comentou com a gente que ele vai pegar o prêmio dele em dinheiro Exatamente porque o título de capitalização permite a pessoa escolher ou bem ou dinheiro, né? E porque ele tem um projeto que é simplesmente cuidar do filho Uma história linda Uma história... Gente, uma história que Deus colocou a mão, né? Sim E abençoou essa família Enfim, é uma história chocante Assim, que marcou muito a gente A gente tinha que vir aqui conhecer o José Carlos A esposa, a filha e o filho E aí, de presente vem o genro, né? Não era essa... Essa não é a ideia do pai, né? Mas... É melhor ter o genro perto, pelo menos, né? Melhor ter o genro, sim Ai, a filha é uma simpatia Atendeu a gente muito bem A família inteira E pessoal, nós estamos aqui em Curitiba Muito felizes com esse ganhador Porque ele tem uma história de superação incrível E ele tava me comentando Que você acha que custa em torno de uns 8 mil reais Hoje o tratamento do filho de vocês, é isso? Em média, sim Não é fácil, né? Pagar isso, né? Porque eu tava vendo São vários equipamentos, né? Que você precisa, além de fisioterapia, fono É muita coisa que faz, né? Mas ele é um milagre de Deus, gente Conta um pouquinho da história, José Porque a história é linda E o filho que vocês contem Ou você, ou a esposa, quem quiser falar Acho que a esposa, né? A mãe... Eu vou chorar Não, nós viemos trazer o livro Mas é que lembrar tudo que a gente passou É muito difícil, sabe? Ah, eu imagino O Pietro foi diagnosticado com dois meses e meio de vida Então foi muito difícil no começo E quando a gente soube o valor do medicamento A gente falou como que a gente vai conseguir E aí começamos, né? A corrida contra o pio Começamos a fazer campanha Entramos na justiça E graças a Deus conseguimos E ele disse Demorou muito pra conseguir o medicamento? Foi um ano Um ano de campanha, né? Foi um ano de campanha Se dormindo todo dia Sabendo que o filho precisa do medicamento Mal dormias, né? É, eu imagino É uma corrida contra o tempo, né? Porque a expectativa de vida era até os dois anos Então, por mais que ele tenha começado a fazer um tratamento Que é um medicamento que se chama estirasa Para a doença A gente foi em busca do Zolgesma Que é uma dose única Porém, o valor era um absurdo Muito fora da nossa realidade Então, assim E ele tem um prazo Até os dois anos Para tomar O medicamento Entendi Esse Zolgesma Ele foi liberado pela Anvisa Até os dois anos Então, é uma corrida contra o tempo E um valor absurdo A gente custa 12 milhões de reais o remédio Como que uma família vai conseguir comprar isso? Então, eles tiveram que acionar uma advogada, né? Que foi lutar Pedir para o SUS Entrar com a ação E graças a Deus conseguiu Na justiça a vitória, né? Porque a criança precisa E é sobrevivência mesmo É necessidade Enfim, eu Eu estou arrepiado Para mim, assim Foi um milagre que aconteceu Assim, sabe o que eu vou dizer? Eu não sei Eu queria fazer uma pergunta Quando vocês me contaram Com dois meses e meio Como que vocês descobriram? Porque um neném Não tem como desconfiar de nada, né? Assim Como que vocês descobriram? A nossa sorte Foi a pediatra dele Eu levei ele Ele estava com um mês e meio Dela examinando ele E ela falou Elaine Para mim tem algo que está errado Alguma coisa O Pietro tem diferente Vamos correr Fazer um exame Porque se ele tiver alguma coisa Tem tratamento E aí a gente Começou a nossa luta Esse dia Que bênção essa pediatra, hein? Foi uma luta diária Dá parabéns para ela Então é que queremos agradecer Vamos agradecer A doutora Magda É nosso Um dos anjos, né? Na vida do Pietro Com certeza Entre outros, né? A advogada, né? Que é a... Como que é o nome? A doutora Daniela Daniela Forte Que foi a nossa advogada Que conseguiu a decisão favorável A doutora Daniela e a doutora Camila São as duas advogadas Que trabalhou para conseguir esse medicamento Para o Pietro Queremos agradecer, né? A doutora Magda Com certeza A doutora Daniela A doutora Camila A doutora Adriana Que é a Neuro Que faz o acompanhamento até hoje com ele Também ajudou muito, assim, todas as questões da parte neurológica, assim, que a gente precisava, assim, nos apoiou muito Nos instruiu, passou as instruções, assim, do que fazer, então, isso foi muito importante O diagnóstico precoce e toda essa... E conseguir antes do tempo E conseguir antes do tempo E principalmente as fisioterapeutas do Pietro As equipes, né? Maravilhosas e sem elas hoje o Pietro não estaria assim Então, assim, a nossa equipe é muito maravilhosa, a gente só tem a agradecer Amém, é verdade A gente quer agradecer a todo Fisioterapeuta, Fono, né? Tem toda uma equipe que cuida Aí, entre outros, né? Que apareceu aí Tem familiares, né? Os padrinhos dele também Nossa, foi... É muita gente, assim, para agradecer Mas, graças a Deus, assim, todo mundo abraçou a causa E eu acho que isso foi importante para a gente conseguir E estar caminhando aí e lutando até hoje Para que ele esteja bem E acho que o exemplo de vocês é até positivo para os outros pais e mães Que passam pelo mesmo que vocês passaram, né? Sim Porque é uma... vamos dizer, ser uma doença que poucas pessoas conhecem A informação, infelizmente, pode ser muito lenta, né? Então, acho que foi a bênção de Deus te levar no pediatra Fazer certo o acompanhamento e tal E isso foi o que, graças a Deus, salvou o Pedro, né? O Pietro Então, para mim, isso não tem... Assim, eu não tenho muitas palavras O que eu vou dizer para vocês Que todos os lugares que eu vou Todos os ganhadores que eu visito Há 15 anos que eu faço isso Eu vou sempre... Às vezes eu aconselho Ó, gasta com isso Troca seu carro Não troca seu carro Compre um carro Compre uma casa E vocês... É um caso, assim, que vocês vão usar o dinheiro Para uma vida É algo muito mais importante do que um bem material Então, a realização de poder hoje ver o filho de vocês, assim Sabendo a história Tudo que vocês passaram Eu vou dizer que eu estou feliz demais Eu agradeço demais Por você ter comprado a viva sorte e ter ganho Então, eu agradeço muito a Deus Por vocês terem ganho Porque a gente realmente precisava disso Porque o que eu comentei aqui já logo no início Gastar 8, 10 mil por mês Quem que consegue sustentar um tratamento desse? Porque o medicamento o governo deu Mas o resto não dá E aí, a mãe tem que estar basicamente cuidando O pai tem que estar trabalhando E para manter isso Manter a casa, manter as contas E ainda pagar, assim, a evolução dele Basicamente, o nosso orçamento Vamos dizer, a gente Toda família tem o seu orçamento O nosso, vamos dizer Aumentou um custo muito alto Fora da nossa realidade Então, hoje a gente tem alguns apoios Muita gente Não na parte, assim, da campanha A gente encerrou a campanha Mas a gente já tem alguma ajuda Pessoas que acabam fazendo Tem muito brasileiro bom, né? Tem gente muito boa, né? O pessoal costuma achar que só tem picaretagem por aí Mas tem tanta gente do bem, né? É, que nem a gente fala Pietro, graças a Deus Ele é muito abençado E que tem muitos anjos na vida dele Amém Quero agradecer também O pessoal da WHB, onde eu trabalho Me apoiaram muito Imagina Isso foi muito importante, assim, também, né? Pra gente Sim Eu imagino que você não enfrentou todo esse período Sim Meu Deus, eu quero agradecer a todos Vai dar um abraço aí, né? Pessoal lá da WHB Sim Tem um carinho muito grande aí pelo Pietro Imagina Ah, ele é um exemplo de superação Pra nós todos, né? Agora, pra todo mundo Ele é um... A família de vocês é uma bênção Eu tô aqui feliz da vida demais da conta Na verdade é essa Porque ver ele assim Do jeito que eu vi aqui É... Eu não tenho palavras De verdade É uma bênção Então... Só pra você Eu vou te dizer que Eu tô feliz demais de vocês terem ganho Vocês merecem demais esse prêmio Obrigado por ter comprado Acreditado É o que eu falo Quando a pessoa compra Ela tá ajudando no Hospital do Câncer E boa parte do valor do título Vai pro Hospital do Câncer Então, bem ou mal você comprando Você tá fazendo o bem, né? É o que eu falo As pessoas às vezes nem sabem Que tá fazendo o bem Pra outras tantas pessoas E é isso que vira uma corrente do bem E isso é que é um... É... O que eu vou dizer? Isso é uma... Uma comunidade que a gente cria De pessoas que fazem o bem E aí, automaticamente A gente vai tendo os ganhadores Que é a recompensa dessas pessoas, né? Então, você foi recompensado Por ter comprado A verdade é essa Você ajudou, acreditou E veio um prêmio pra vocês E eu torço que ganhem de novo E vamos continuar comprando É isso Vamos continuar comprando Quem sabe ele não vê um Mustang Aí no dia dos namorados É verdade Pra... 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 Pra eterna namorada É verdade Deve ter passado poucas e boas Uma BM no... No dia das mães E um Mustang no dia dos namorados No dia dos namorados Já pensou, gente? O ganhador de um milhão Falou pra mim A senhora que eu tava indo embora E ele falou assim pra mim Ó, agora que eu não tava gravando Eu vou te falar Você já sabe o caminho Mês que vem Eu vou deixar a junta pronta Você chegou tarde aqui Você vai voltar com um milhão de novo Eu falei Ó, rapaz de novo Se você ganhar isso de novo E o resto do Brasil Falei pra ele Deixa pra outro Mas, ó, de verdade Muito, assim Parabéns Por tudo que vocês estão fazendo Pela luta Por viver em função De cuidar do filho de vocês É, hoje a gente É tudo muito lindo O que vocês fizeram É um exemplo E pra todos os pais e mães Que passam pela mesma dificuldade Não só com âme Com qualquer outra, né Outras coisas que possam passar Tem que lutar Confiar Acreditar Porque eles são um exemplo, gente É... A superação Viu o Insta deles A luta Tudo que eles fizeram É algo, assim Eles não desistiram Não deixaram de acreditar Em momento algum, né Deve ter passado Muitos momentos De desânimo Porque eu acho que é normal Isso, né Você tem as notícias ruins E demora Tudo Foi o que eu te falei Era muito lindo Imagina esperar um ano, né Uma resposta Uma... Uma concretização A gente teve algumas negativas, né E daí cada negativa A gente tava muito esperançoso Assim que... Que ia sair favorável Quando tinha audiência Aí cada negativa A gente voltava na estaca zero Tinha que recorrer E começar tudo de novo Então é muito angustiante Assim, você Sabendo que você tem seu filho Tem o medicamento E não tem o... A condição E sabendo que ele tá tendo perca Com esse tempo que tá passando É um programa diferente, gente É um programa de agradecimento De gratidão mesmo E de bênção, assim... Eu tô feliz demais Conhecer vocês pra mim Já foi um presente de Deus E vocês ganharem esse prêmio É um presente pro Viva Sorte Vocês podem ter certeza disso Que vocês são um exemplo pra gente E agora vocês fazem parte da família Viva Sorte Eu já me sinto da família de vocês também Então vamos marcar uma janta então Um almoço pro mês que vem A gente vai ficar muito feliz É sortudo Quando é sortudo e acredita E acaba ganhando, viu gente? Por isso que tem que acreditar Eu costumo falar Todas as casas que eu vou São pessoas de fé que ganham São pessoas que acreditam que vão ganhar Tem muita gente que compra E não ganha no primeiro sorteio Dos pics lá diário que a gente tem E aí a pessoa mesmo já pensa Ah, não tenho sorte Se você pensar que você não tem sorte Quem vai trazer coisa boa pra você? Você mesmo tem que confiar, né? É, às vezes eu ouvo as pessoas Ah, nunca ganhei nada Eu falo, mas qual a última vez Que você jogar, eu não jogo Aí fica difícil, né? É verdade É difícil Mas é, assim, a gente É, tem que Tudo que a gente faz A gente tem que ter fé É isso Que vai, né? Tem que acreditar É o momento de Deus Tem gente que vai ganhar com um mês Tem gente que vai passar um ano comprando E acha que não ganha nunca E daqui a um ano ganha Um prêmio E é isso que a gente vê Ao longo desses 15 anos Que a gente faz O, né? A capitalização Então É acreditar Que o Deus tem tudo preparado Na vida de cada um, né? E a gente fazer a nossa parte Cada um tem seu momento certo, né? É, é isso mesmo Enfim, é isso, gente Eu quero agradecer A audiência de todo mundo aí E dizer que eu tô maravilhado Com a família de vocês Tô muito feliz Saio daqui Assim, rezando Pra que tudo seja perfeito Na vida de vocês E venha cada vez E venha cada vez mais coisas boas Notícias boas E que ele seja sempre Uma honra Um orgulho pra vocês De verdade Os dois filhos Sejam sempre um motivo De muito orgulho pra vocês É isso Obrigado, pessoal Compre e acredite Que tenha fé Que você pode ganhar também Que você pode ganhar também Obrigado.